Agora ficou fácil, fácil. O aplicativo do FGTS chegou ao seu celular. Se você ainda não possui senha internet, clique em Primeiro Acesso na parte inferior da tela. Para seguir, é necessário ler e aceitar o contrato. NIS é o seu número de inscrição social que pode ser obtido no extrato do FGTS, carteira de trabalho, cartão do cidadão ou junto ao empregador. Depois é só colocar seus dados e clicar em Próximo. Digite sua senha e confirme ao cadastrar. Com o cadastro feito, é só inserir seu número do NIS e senha. Para continuar, você precisa confirmar ou atualizar seu endereço. Suas contas e saldos aparecerão na tela. Clicando em cada conta, você visualiza o seu extrato detalhado. Se desejar, você poderá visualizar e salvar seu extrato em arquivo PDF. Já para atualizar o seu endereço, é só clicar no ícone do canto superior esquerdo e acessar o item de menu correspondente. Clique no botão Atualizar endereço e logo após digite o seu novo CEP. Complete com os novos dados e quando terminar, clique em Salvar endereço. Chegou a hora de consultar os pontos de atendimento mais próximos de você. Basta voltar para o menu e clicar no item correspondente. Você pode encontrar o ponto mais perto de você através da sua localização atual ou do seu endereço. Clique no ponto de localização para ter acesso ao mapa. Pronto! É só encontrar o ponto desejado. Viu como é fácil ter tudo na sua mão quando e onde quiser? Aplicativo FGTS. Agora ficou fácil fácil!